E agora nós estamos aqui na AG Automóveis, hoje aqui na Tito Fulgência você encontra outras três unidades, na Catalão, no Somarcas e também no Portal Autoshop, o que não falta é possibilidade para você fechar o seu negócio. E aqui na Tito Fulgência tem condição especial para você na AG. Matheus, hoje com ofertas exclusivas e tem surpresa, né? Oferta exclusiva e surpresa para você que está nos acompanhando na TV do carro. Essa tabela aqui e mais 2 mil desconto em qualquer carro do nosso estoque. Gente, gente, aqui o negócio está bom demais. E vamos começar a falar de oferta? Vamos começar mostrando, olha só, oportunidade para você trabalhar e também, claro, passear com a sua família. Exatamente, vamos lá. Ford Ka 2019, um carro completo, econômico, espaçoso, confortável, laudo cautelar aprovado, um ano de garantia e o preço de R$ 53,900 por apenas R$ 51,900. Já baixou aí os 2 mil que o Matheus falou, hein? Vem negociar. E agora vamos mostrar a HB20, outro carro que é excelente para o dia a dia. Ele tem kit multimídia? Kit multimídia, comando só no volante, retrovisor elétrico, é um carro completasso. Um carro também muito confortável. E 2 mil desconto de R$ 76,900 por apenas R$ 74,900. E para fechar, tem modelo sedã, Matheus? Tem modelo sedã, Larissa, Nissan Versa, para pessoa que procura um carro espaçoso, um carro também que é super confortável. E esse Nissan Versa conta com comando só no volante, retrovisor elétrico, roda de liga leve e também conta com preço de R$ 52,900 por apenas R$ 50,900. Que carrão, que oportunidade! Está esperando o quê? Vem pra G!